Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da Laury Training E hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante Que é a zona de defesa A diretriz número 1 da zona de defesa Mas primeiro, a gente tem que entender um pouquinho Que o tênis você ganha e perde pontos E é uma conquista de espaços No tênis você tem que conquistar espaços Você tem que abrir espaços para conseguir fazer o seu jogo E o que você quer O que significa que às vezes vai acontecer De você perder espaço E ter que recuar E ver para o fundo da quadra E ficar um pouco mais distante da linha E ali você está na zona de defesa E ali você tem que saber o que fazer Para poder sair dali Então, o que você faz Quando a pessoa te joga para trás A diretriz número 1 é Buscar a cruzada funda De repente um pouco de altura da rede É sempre bom Mas é sempre buscar uma bola cruzada Para ganhar tempo E funda Para você impedir que a outra pessoa ganhe espaço Para dentro da quadra E te faça correr cada vez mais E mais E você acaba perdendo ponto Então, comece a aplicar isso nos seus jogos Sempre que você se posicionar na defesa Cruzado e fundo A menos que o seu adversário já esteja ali no lugar E talvez você mude alguma coisa Mas a diretriz número 1 É cruzado e fundo na defesa Tá bom? É isso aí Fique bem atento na hora do jogo E obrigado por assistir esse vídeo E fique ligado nos próximos Tá? Valeu E aí E aí E aí E aí